E essa é a exclusiva, viu? Só o rei da madrugada, Rafael Cabral, fez imagens de Ronaldo Lima. Um ambulante denunciou que foi colocado numa sala dentro do terminal Pelopidas Silveira em Paulista e foi espancado por seguranças do terminal. Solta aí! A sessão de espancamento durou cerca de 40 minutos. As marcas ficaram por todo o corpo do ambulante de 20 anos. Os hematomas que estavam nas costas, peito, mãos e joelhos mostram uma brutalidade da violência. O rapaz contou que os responsáveis pela agressão foram os próprios seguranças aqui do terminal integrado Pelopidas Silveira em Paulista. O motivo seria porque o ambulante, que trabalha há cerca de cinco meses no local, estava vendendo cremosinho para os passageiros. Os seguranças disseram que ele não tinha autorização para realizar esse tipo de comércio no terminal. Por essa razão, na noite de ontem, eles pegaram o jovem e o trancaram numa sala. Em seguida, começaram a bater nele de forma truculenta. Eu estava trabalhando, vejo um cremosinho à mulher, eles já chegaram dando um choque no meu pescoço e na minha mão, pedindo para eu soltar a mercadoria. Eu pedi a ele, por favor, moço, devolve minha mercadoria, devolve minha mercadoria. Sabe o que eles fizeram? Nada, sincero. Você ficar falando muito, a gente vai levar você para a sala e vai lhe bater. Vai começar a espancar. Aí depois, pessoal, os passageiros viram e ficaram batendo na porta para tirar a mercadoria. Eu estava do outro lado. Aí a pessoa fazia, corre que lá vem eles para te pegar. Aí na hora que eles me pegaram, eles prenderam o meu pulso, apertaram o meu pescoço e levaram para a sala. Aí começaram a dar cacetada, começaram a dar tapa na minha cara, começaram a me arranhar, me jogaram no chão, me bateram bastante, para você ver, eu não estou mentindo. Eu não fiz nada, eu não estava roubando, não estava matando, eu estava trabalhando. Foram quantas seguranças? Foi seis seguranças. Quatro bateu em mim, dois ficou fora. Me deixaram dentro de uma sala, no chão, jogaram água em mim, na minha cara. Fazia assim, toma p***. Me deram choque na minha mão, nos meus pés, tudo dolorido. A nossa reportagem ouviu também o outro ambulante. Ele disse que foi agredido também. As agressões aconteceram este final de semana, segundo ele, a agressão que ele foi vítima. E esse primeiro que denunciou, registrou uma queixa na delegacia. Ele disse, inclusive, que um dos seguranças chegou a colocar um revólver na cabeça dele. Veja aí. O jovem ainda revelou que tem consciência sobre a proibição de ambulantes no terminal, mas está revoltado com a conduta dos seguranças. A gente é comunicado que não pode vender, tudo bem, mas eles têm o direito de colocar a gente para fora, não espancar a gente. Isso já é certo, ele disse já. Todo mundo já sabe qual é a regra, para fora, vamos pegar para fora, mercadoria, prende mercadoria. Mas do jeito que fizeram comigo, deram choque, me prenderam no meu pescoço, deram muita cacetada no meu braço. Isso não se faz, no joelho, me arrastaram no chão que nem um bicho. Eu tenho família, do jeito que ele tem filho, eu também tenho filho. Eu disse para ele, do jeito que você tem família, eu tenho família. Ele fez, botaram o revólver na minha cara assim, essas balas aqui são minhas, não são da vigilância não. Aqui eu posso meter bala em você na hora que você sair daqui, a hora que eu quiser. Querendo eu me espancar, querendo eu me matar. Logo depois da sessão de tortura, o ambulante veio até a delegacia de Paulista para registrar uma queixa. Agora, ele espera que os seguranças sejam identificados e punidos. Precuremos direitos na delegacia e ver o que vai acontecer com eles. Se isso vai ficar impune, já batendo em outros, o outro foi assim para mim. Queria que você corresse mais um passinho. A gente atirou em você e não pegou, você teve sorte. A gente viu, ainda ficaram cantando vitória em cima de mim. Porque eu não sou errado, não sou nada, entendeu? Mas a justiça vai resolver isso com eles. Na frente do terminal integrado, encontramos este outro ambulante, que também acusa os seguranças de agirem de forma truculenta. O jovem contou que foi espancado por eles no último fim de semana. Foi no sábado à noite, eram 18 horas, eu estava na parada do Arto 2, esperando o ônibus. Foi quando eles desceram para ir ver a sala do gestor, que estaria arrombada por outro ambulante, que não fui eu, não fui eu, foi outro ambulante para tirar o pão dele de dentro que eles tinham apreendido. O ambulante foi, arrombou a porta e tirou, e correu com a mercadoria. Só que a população, alguém viu, foram dizer a ele que eu estava no meio envolvido também. E eu não estava no meio. Ele já chegou me puxando e me agredindo, me chamando de ladrão, que eu era ladrão e tarado. Me levaram para o banheiro das mulheres, meteram o pau em mim, três contra um. E tome pau, tome choque, está aqui meu pescoço aqui marcado de choque, meu ouvido estourado. Eu cheio da hematoma pelo corpo aqui. O que a gente leva aí na cara é tiro. E agora é vivendo, dando lapada na gente e espancando, e dizendo que a lei é essa, a ordem é essa. É uma denúncia muito grave. Nós entramos em contato com o Grande Recife, que disse que a gerência de segurança do órgão vai apurar os fatos informados pela reportagem. O Grande Recife esclareceu também que a comercialização de produtos, seja dentro dos terminais integrados, estações de BRT e ou nos ônibus, é proibida segundo o regulamento do sistema de transporte público de passageiros.